Obrigado, obrigado, ok? Obrigado. O que eu fiz, hein? Curte, curte. Curte a onda. Ok. Menino, se bem fazer live para mim, porque alguém não quer fazer live. Você está a sair ou não? Está a sair, ok. Curte. Bom, ok, então manda um boa tarde, um abraço para todos invejosos, sementos, odiosos. Primeiro de tudo, para morrer cem anos em Gapur e fazer live. Live talvez que tenha sentido. Mas um beijo, abraço fraternal para todos os fãs de Fildir Camporta, que está curto e Fildir Camporta, não é tudo sem dança, já? Quer como cantor e quer como ator. Hoje a gente só faz um bocadinho de um e um bocadinho de outro, né? Ator e protagonista ao mesmo tempo. E cantor, ok? Fildir, escreve todas as suas músicas, todos os bastinhos estão a ouvir, tudo de Fildir, já? Para nós vai para o YouTube, para nós pressa, para nós dar aquele subscribe, para poder acrescentar mais, mais views na Youtube. Talvez para recompensa, já, que ele gana, né, quem está, enfim, para me fazer uns filhos escondidos. Já, então, não está bem. Bom, já, não te repito que ele me enxergue outra vez. Já. Põe uns bata tcheca. Ok? Epa! Filho de... Que importa, já? É, mano, é... É, mano, só por ir, ok? Pai chau no meu coração no meu futeu no meu futeu Pai chau no meu coração no meu futeu no meu futeu Pra em paz por um lugar diferente me creia tu porque me creia que ele te fama A CIDADE NO BRASIL 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 Talvez na música, ele quer subir o seu palco para a moda, então opta para o meu trabalho que não está ganhando muito mais do que vai subir um palco. Você tem que entender os artistas? Eu falo, nossa, opta, é menos canseira. Para a moda, vir o artista a moda, eu falo, nossa, é canseira, é cansado. Nós temos que valorizar os artistas. Nós temos que valorizar os artistas. Nós temos que valorizar os artistas. Nada a ver, nunca tem conta de ninguém, da situação, ninguém. Mas, meninas, o artista é o que desloca de um lado para o outro. É para ir duro. Só que ele pega o outro mundo. Para te diga, nós estamos viajando, nós sabemos que viajamos, nós estamos imaginando um artista fazer um tour, de maneira que ele passa por um país para o outro país. Mas está ganhando. É cansado. Mas a única coisa. A gente tem que fazer um tourista para chamar um caminhonista. E a caminhonista está ganhando mais do que qualquer artista. Então a gente opta para o meu trabalho. Nunca tive nenhum canseira, nunca tive nada, meninas. A gente não está trabalhando em longo curso. A gente não tem problema. A gente não está carregando nada. A gente quer trope-drive. A gente quer que esse trope-drive que estava carregando. A gente não tem pra usar o seu apoio não. A gente não está trazendo para o meu trabalho. Palete, palete. A gente tem que pegar o outro. A gente tem que pegar o outro e pegar aquele outro e arrancar o meu mundo. E graças a Deus, obrigado a Deus. É um trabalho que não gosta mesmo. Não é velha. Então, a minha cinta viveva assim, que eu ganhava bem, na minha mão do que a gente vive, não tava tentava, não tava tentava não, não tava chegava, não tava assim, grava na música, bom, a minha cinta, nem que mora um seu palhaço que não tô de anal, que imagina, palhaço, tá dado, falo, agora imagina, meu filho de Campurta, assim que eu tenho aquela opção de ser um caminhonista de longo curso, e onde que não tá bem, tu deixa de bem, não se imagina, não tem que isso, ser humilhado não tem que admitir humilhação, que é coisa que não quer de mentir, não tem que admitir humilhação e tudo que alguém falou, e aí, já se fiz, já, nem se mostra, por exemplo, bem, entra no outro assim, é para ficar mal, é para ficar mal, não tem que ganhar no mundo de pargo, com isso? Você não entende bem, a minha cinta se trata mundo de pargo, eu não crê, porque eu falo, hoje essa vai pargo, mas nem sempre eu sabe pambar ganha eu sabe pambar, é, a massa de sozinha de sonho é vontade, ok não sei o que é direito que tem uma pista de cal verde que está ganhando um fintinho que tem que eu vou dita, só se está banhando assim ok mas não se valoriza não se valoriza, a minha que são se não se quer valorizar, não se valorizar, mas não sei claro a minha é boa ou não a minha prauta, a última fase a minha última canta, a minha subriba de palco estrela e o filho de tudo é estrela mas nasceu, o campo de estrela tem não sei o nome, o campo de estrela tem tem um monte de estrela, nasceu mas tem uma estrela mais grande então, a minha, qualquer alguém que estiver que não está na palco junto naquele ontem tem que respeitar o filho de como o filho de que estrela e muita prova sempre agora quer se alguém não, calma, calma, calma que é direito, vai assunto não, a minha que é o que está chegando com o nome, não a minha gente, é descalma tem que mostrar pelo menos tem que fugir com o filho de que é o filho de facebook ou o filho de instagram que chega e manda a boca agora quem está junto com o chiqueiro não quem está dentro de chiqueiro não agora se está num lugar que é chiqueiro é um lugar pode ser vario é um lugar que se demonstra minha talento minha profissionalidade é tudo mais já para mim eu posso ir para o banho eu posso ir para fazer o que é que nós quer já o que tira o momento o terceiro nós sabemos que tocam as músicas ali que nunca me deixam de tocar na toda a vida de mim porque música é música e há mas não tem que tocar nós vamos para essas músicas ali por enquanto não está bem ok a maior música ali que é que é tudo a música ali a maior música ali não tem que tocar em esta costa que é que a mim é A CIDADE NO BRASIL 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 É só bloquear alguém, ministro. É só bloquear. 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 É só bloquear.